Você já parou para pensar o que causa compactação e solo em áreas de feno? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo especialista em pasto de aras e produção de feno e eu estou aqui com o seu Noel, produtor de feno da região do São José do Rio Preto e bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo O senhor mesmo produtor de feno e muitos produtores de feno às vezes não consegue entender a importância do que é controlar e até saber da compactação de solo e como está a compactação de solo em área de feno Para o senhor ter uma ideia de o quanto esse problema acontece vamos pensar a seguinte maneira Senhor Noel, entre um corte e outro quantas vezes passa uma máquina em uma área de feno? Vamos pensar, o que faz primeiro? Primeiramente é o corte Passou uma vez o trator fazendo o corte? Depois? Depois é espalhamento do mesmo Eu vou espalhar, quantas vezes espalha? No mínimo as três vezes Vamos pensar três vezes, então já estou falando quatro vezes que o trator passou na área Depois que espalhou? Depois o recolhimento, o enleiramento Enleiramento, cinco vezes, nós já passamos cinco vezes o trator na área Depois? Depois é o enfardamento Seis vezes, enfardei Depois? Depois é o recolhimento Nós vamos recolher, mais uma vez passando com o trator E lembrando que recolhendo, eu estou usando o trator e uma carreta Eu vou contar com o sete vezes, mas poderia ser até oito Depois que eu recolhi, acabou? Não, o que mais? Aí depois vem a adubação Eu vou adubar Oito passadas de trator já E depois? Vem o herbicida também Geralmente uma aplicação de herbicida Com certeza Nós falamos em nove passadas de trator De nove a dez passadas de trator a cada corte E isso pode trazer um problema muito sério na compactação Aí você pergunta Mas qual que é o problema de uma compactação? Seu Noel Uma área compactada Pode reduzir até 60% a eficiência do adubo É muita coisa, hein? Deixa eu te perguntar, seu Noel O senhor acha que perder 60% do adubo pode fazer assim? Com certeza não, né? Não, né? Está comendo lucro, né? Então, numa área compactada Você vai ter menos raiz Explorando menos área Ou vai ter maior dificuldade do fertilizante penetrar do solo E chegar perto da raiz Então, eu adubo Eu faço tudo Eu posso até irrigar E o capim não cresce Não cresce Tá? E para a gente saber o nível de compactação A gente usa um penetrômetro Tá? Existem dois tipos de penetrômetro Um que tem um peso que você solta E tem esse penetrômetro aqui É um penetrômetro eletrônico, né? Esse aqui é da Falca É um penetrônomo eletrônico Então, ele dá uma precisão muito maior Ele já tem um GPS aqui Então, quando eu vou fazer a determinação Cada ponto que eu determino Ele já está georreferenciado E como que é isso aqui? Tá? Eu vou ligar Tá? Aqui eu vou estar ligando Ele vai estar lendo o satélite Aqui já leu o satélite E agora eu vou fazer um levantamento Nós vamos fazer uma medição aqui Tá? Eu vou colocar aqui em aquisição Que é medição Eu vou usar essa placa aqui Por quê? Essa placa Aqui ele tem um sensor E o sensor vai medir a distância dessa placa Então, conforme ele vai aprofundando aqui Eu vou tendo a medida A profundidade que eu estou realizando o levantamento Vamos ver como está a área aqui Vou deixar isso aqui Vou até apertar um pouquinho Para ficar bem no nível do solo E aqui E aqui Ele vai dando o nísio Olha aqui Olha que está compactado aqui Seu Noel Ó, vou salvar aqui a área Tá? Ó, vou colocar aqui Eu vou salvar aqui Tá? E a vantagem disso aqui Eu já posso ver até na hora O resultado do que a gente fez Visualização Enter Vamos fazer essa última aqui Tá? Eu vou... Eu já vou pedir o gráfico Tá? Olha aqui, seu Noel Muito da área aqui Está acima de 4.000 kPa O máximo, já mostrou aqui Teve lugar que teve 5.400 kPa E o normal para campo de fenação? Para campo de fenação é o seguinte Se eu tenho um solo mais leve e arenoso Abaixo de 2 é ótimo Acima de 3 é muito limitante Uma situação como essa, seu Noel Tá? O sistema radicular está menor Ele não consegue crescer Então ele está explorando uma área menor de solo Está aproveitando menos Aqui, quando faz adubação Essa adubação Ela tem dificuldade de chegar até a planta Tá? Então eu vou ter uma eficiência menor da adubação Dá perca Dá perca Tá? Aqui, quando chove Escorre mais água do que infiltra Tá? Ou seja Possivelmente E nós estamos aqui para analisar toda a situação Possivelmente esteja tendo um menor rendimento Aqui da produção do senhor Nessa área aqui Em função dessa compactação alta E às vezes O produtor nem para para pensar isso aí Às vezes está manejando bem Seu Noel Está adubando bem Está irrigando Fazendo toda a correção E o capim não vem de acordo Por quê? Pode estar com um nível de compactação Disso aí Tá? Ou seja Seu Noel Vamos ter que trabalhar com a compactação Disso aqui Com certeza Tá? O objetivo é muito feno Tá gravíssimo É Aqui deu uma compactação alta E o objetivo do senhor é muito feno Com certeza E aqui possivelmente esteja meio que patinando um pouco Porque foi detectado um problema Já começou a dar problema na produção É, né? Por isso o senhor chamou a gente aqui a suporte rural Para estar vendo quais eram o fator limitante Né? Pessoal Terminamos o serviço de campo A coleta de campo Agora Agora nós vamos para o escritório E nós transferimos os dados coletados no penetrômetro Para o computador para a gente gerar o relatório Essa transferência é muito fácil, né? No penetrômetro Ele tem um local para você conectar o pendrive Transferimos para o pendrive E transferimos aqui Tá? Antes de eu mostrar os resultados que a gente foi feito Eu quero mostrar para vocês essa tabela aqui, ó Pode ver que essa tabela São os parâmetros para a compactação do solo Essa tabela aqui tem, ó O parâmetro para solo médio Para solos leves E para solos pesados Solos pesados são solos mais argilosos Solos médios O solo de textura média E solos leves são solos arenosos Tá? Na propriedade que a gente estava A gente estava Era um solo arenoso E olha que interessante Significa que um solo arenoso Um solo leve Até 2.000 kPa Que é a resistência à penetração lá do penetrômetro Abaixo de 2.000 significa que eu não tenho Nenhum problema significativo de compactação Significa que a compactação não vai trazer Nenhum prejuízo ao desenvolvimento da área, tá? Da forrageira ali no caso para fazer fêmea Entre 2.000 a 3.000 kPa já começa a ter algum problema No desenvolvimento do sistema radicular E por conseguinte a planta Em função da compactação Agora, num solo leve acima de 3.000 kPa Significa que eu já vou ter efeitos de redução da produtividade Muito significativo Então, numa área de solo leve arenosa O ideal seria menos de 2 Entre 2 a 3.000 kPa Eu tenho uma situação Onde já começa a ter problema de compactação E acima de 3.000 kPa Eu tenho problema sério, tá? Se eu for pensar aqui num solo médio Um solo médio Eu vou ter abaixo de 2.000 kPa Sem nenhum problema Acima de 3.500 kPa Eu vou começar a ter restrição Bastante significativa no crescimento Das plantas E se eu for pensar num solo argiloso Olha, abaixo de 2.500 kPa Não tem nenhum problema E acima de 4.000 kPa Eu vou ter problema significativo Entre 2.500 a 4.000 Está começando a aparecer aí Algum efeito sobre a planta Mas não é tão significativo Então, como a área que a gente trabalhou É um solo leve Eu preciso saber que Acima de 2.000 kPa Já começa a apresentar Algum nível de compactação Algum nível de prejuízo Mas o problema É acima de 3.000 kPa Tá? Bom, em cima disso Agora vamos mostrar exatamente Como é o nosso relatório Tá? Aqui o mapa Nesse mapa Os dados lá Eles são georreferenciados E com isso Nós conseguimos aqui Colocar no mapa Exatamente os pontos Onde foram realizados As coletas Da compactação Tá? Veja só esse mapa aqui Então, a amostragem 11 A amostragem 16 A amostragem 4 Tá? A amostragem 12 Ou seja, eu sei exatamente Eu sei exatamente Onde foram coletados Cada ponto Repito Isso porque O aparelho Esse aqui Da Falker Esse eletrônico Ele tem um GPS Dentro Isso nos dá A possibilidade De fazer o levantamento Georreferenciado Tá? Bom Com os dados Eu coloquei Numa planilha Do Excel Tá? Que eu montei Mas você tem As condições No aplicativo Do próprio Do próprio Programa Que a Falker Fornece Você também consegue Gerar esses gráficos Né? E veja só Que interessante Olha os gráficos Aqui Da compactação E o que está À esquerda Da linha amarela Significa que Não tem o problema De compactação Que está Abaixo de 2000 kPa Entre A linha amarela E a linha vermelha É aquela área De atenção Onde já começa A aparecer Efeitos da compactação E à direita Da linha vermelha Significa que Eu tenho Uma compactação Que está Comprometendo O meu sistema De produção Tá? Onde eu já vou ter Eu já vou ter Prejuízo Na produção De feno Ou até De um pasto Ou até De uma agricultura Geral Tá? E olha que interessante Aqui A gente vê Que todos Os locais Coletados Eles tiveram Problema De compactação Problema Severos Tá? Então Pode ver Todos os pontos Aqui coletados Olha aqui Tá? Todos os pontos Coletados Agora Eu quero me atender Mais isso aqui Que também Tem uma média Tá? Para essa área Nós vemos Que tem Uma área Que está Em torno Chegando Até passando Um pouco De 4 mil KPA Muito acima Do nosso limite De 3 mil De 3 mil KPA E olha que interessante Aqui eu consigo Medir A compactação A cada Um centímetro Tá? O penetrômetro Esse da Falker Ele faz A leitura Da compactação A cada um centímetro Tá? Então veja só Tá? Nós começamos A ter problema Severo De compactação Já aqui Na casa Dos 5 centímetros E essa compactação Severa Foi aqui Entre 32 33 centímetros Tá? A média Nós estamos falando Da média E veja só Passou De 4 mil KPA Ou seja Nós temos Um problema Significativo Aqui Entre Os 5 centímetros E os 32 centímetros Portanto Nessa área Nós temos Que fazer Uma intervenção Tá? Nesse caso Aqui Nós vamos Estar passando Um subsulador A 35 Ou 40 centímetros Tá? Poxa Rodolfo Mas o subsulador Não vai estragar A minha área De pasta Isso não vai Atrapalhar o capim? Gente Eu quero mostrar Essa foto aqui Ó Esta aqui Era a pior área De um cliente meu Podia adubar Podia fazer O que quisesse Fazer adubação Foliar Com aminoácido Colocar o molho Não resolvia E olha Que depois Dessa subsolagem Com a grada Niveladora Olha a situação Do pasto Passou a ser A melhor área Do aras Do nosso cliente Tá? O que eu recomendo É que Você faça Essa compactação Depois do último corte Na entrada da seca Tá? Assim dá tempo Do sistema radicular Recuperar E quando voltar As chuvas Aí você Não vai ter Mais nenhum problema Porque o sistema Radicular Já recompôs Tá? Ou seja Nós mostramos Para vocês Como que é A coleta No campo Mostramos aqui Os resultados Que são obtidos A análise E depois E depois O que tem Que tem Que ser Feito Tá? E assim A gente Determina E resolve Um problema Muito grande Que é o problema Da compactação Eu quero lembrar Que esse serviço Nós fazemos Tá? Se você tem Problema de compactação Tem suspeita De compactação Pode chamar Asporto Rural Que nós vamos A campo Nós levamos O penetrômetro Fazendo a parte de campo E fazendo esse relatório Aqui E assim Resolve Problema de compactação Primeiro Determina E depois resolve E aí A parte de crescimento Vai ser Muito maior Aproveitamento Dos nutrientes Da adubação Vai ser muito maior Tá aí Mais uma Dica do Agrônomo Pra você